Meus irmãos, apesar da discussão sobre o arrebatamento da igreja ser secreto ou não, o pós ou pré-tribulacionista acontecer nos campos acadêmicos da teologia, a grande esperança da igreja é a volta de Jesus. Ontem, nos Gideões Missionários da Última Hora, o pastor Napoleão Falcão nos deu uma aula de escatologia. Para quem não sabe, o pastor Napoleão Falcão é mestre em escatologia e principalmente no livro de Apocalipse. Olha só o trecho da mensagem que ele trouxe ontem para os Gideonitas. Jeremias 30, 23 e 24. Enquanto ele está procurando, eu vou ler. Eis a tempestade do Senhor. Repitam. A sua indignação já saiu. Uma tempestade varredora. Cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não retrocederá o furor da ira do Senhor. Até que ele tenha executado. E até que tenha cumprido os designos do seu coração. Nos últimos dias, entendereis isso. Vem, que houveram mais de sentido, vamos ouvir. Uma grande tempestade se aproxima do mundo. Do mundo político, do mundo social, do mundo econômico, do mundo religioso. Oito bilhões de pessoas que habitam nos cinco continentes estão vivendo um momento de perplexidade. Algo está para acontecer. Entramos na era vulcânica. Entramos na era dos grandes conglomerados plásticos, sabores artificiais. Estamos vivendo o pronúncio de uma grande tempestade. E eu estou aqui para sobreavisar a igreja. Deus livrará esta igreja desta grande tempestade. Abramos a Bíblia. Melque, Melque. Abramos a Bíblia novamente em Mateus capítulo 24, versículo 8. Hoje é um banho de Bíblia. Mateus 24, 8. Homens não produzem avivamento. Homem produz movimento. Avivamento é o Espírito e a Palavra. O homem é apenas um canal por onde a vontade de Deus é passada, exteriorizada. Mateus 24, 8. Eu vou citar decorado. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Estamos vivendo as dores de uma grávida na terra. Segundo a ciência, uma mulher para dar à luz, ela pode sentir de 60 até 100 contrações. e essas contrações estão se multiplicando. Estamos na última contrações da gestante. Algo vai acontecer. E antes que aconteça o que vai acontecer, haverá uma explosão de salvação na terra sem igual. E eu vou lhe provar isso na Bíblia. Deus não perderá esta guerra soteriológica e avivalística. O mundo tem 8 bilhões de pessoas. 6 bilhões de pessoas. 6 bilhões e meio não conhece Jesus ainda. Inclusive, muitos da sua família não são crentes. Mas eu tenho uma palavra profética para você. Deus não vai perder nenhum membro da sua família para Satanás. quem crê nisso dá um pulo dessa cadeira e dá uma glória a Deus. Só quem crê. Mas vamos ver se isso não é auto-sugestão do pregador que está na Bíblia. Segundo Pedro, capítulo 2, versos 5, 6 e 7. Quem entrou na arca foi Noé e a sua mais alto e a sua não, está muito baixo e a sua diga, é eu e a minha casa essa tempestade que está para chegar eu não participarei dela. A igreja cresceu bastante. Os anos se passaram hoje eu sou o terceiro pastor mais antigo do Brasil da CGADB com o número 517. Mas cresceu também o número de falsas doutrinas. Nossos púlpitos se encheram ultimamente de pregadores famosos mas que pregam que a igreja vai passar pela grande tribulação. E eu sou assembleano de raiz a minha igreja não vai passar pela grande tribulação. A doutrina assembleana nós somos pré-tribulacionistas e somos dispensacionalistas clássicos. Não tem grande tribulação para a igreja. Aleluia! se não abrimos a bíblia outra vez Apocalipse 3 verso 10 se você não coloca lá meu filho em tempo o menino aqui lê pra mim já tá lá leia comigo um, dois, três já toda a igreja não só um não todo mundo vai um, dois, três já se a igreja entrasse na grande tribulação o versículo seria assim como guardastes a palavra da minha paciência também eu te guardarei na hora mas não é nada é contração da preposição o pau vai quebrar aqui mas a igreja está lá na nova Jerusalém ainda tem crente pentecostal da Assembleia de Deus aqui não confundir a sétima trombeta de Apocalipse 11 como se ali fosse a trombeta que anuncia a prenúncia da grande tribulação onde a igreja fica jamais se não vejamos segundo Pedro capítulo 2 solta lá versículo 5, 6 e 7 segundo Pedro 2 5, 6 e 7 vamos lá a igreja lendo comigo um, dois, três já verso 6 verso 6 verso 7 agora levante a mão e diga todas as vezes bem forte todas as vezes que Deus vai enviar juízo na sua terra a primeira coisa que Ele faz é tirar os justos levante a mão pra cima aplaude e bate palma e glorifica não substitui palma pela glória glorifica e bate palma não temos igreja na grande tribulação senhores eu sou defensor dos princípios bíblicos da minha denominação se não vejamos na Bíblia abre a Bíblia Isaías 26 verso 20 Isaías 26 versículo 20 leia um, dois, três já até 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 Jesus disse na casa de meu pai há muitos quartos abrigo morada descanso refrigério não temos igreja na grande tribulação temos igreja nas bodas do cordeiro falar de escatologia para mim não é fácil é muito difícil até porque tem muitos termos que é desconhecido para mim mas de uma coisa eu sei a maior esperança o maior desejo da igreja é ver Jesus voltar e ser salva ser liberto ser levado por ele para o seu reino de amor se você assistiu o vídeo até aqui e ainda não é inscrito no meu canal convido você a se inscrever no canal deixa o like deixa o teu comentário pois eu quero saber qual é o teu posicionamento a respeito desse assunto que nós estamos abordando aqui nesse vídeo ative também o sininho das notificações fique na paz de Cristo e até breve